Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez, que é a Alex Torez. Então, como que você faz para ver quem visualizou o seu perfil do Instagram? É isso mesmo, aqui no canal já tem vídeo ensinando como ver quantas pessoas visitaram o seu perfil. E hoje eu vou mostrar quem visitou o seu perfil, tá certo? Então, se você gostar, convido você a deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então aqui para você saber quem visualizou o seu perfil, tá fácil, vamos fazer o seguinte, ó. O link vai estar na descrição do vídeo para você, tá? Você vai instalar esse aplicativo aqui, ó, e vai fazer a instalação dele. Então, é só clicar no link. Pronto, já instalou já, ó, vamos abrir. Aqui você pode clicar aqui, ó, Next, Start. É aqui, ó, você vai ter que fazer o login, tá? Então, vamos clicar no login com o Instagram, tá? Na menininha aqui, ó. E aqui você vai fazer o login com a sua conta aqui, tá? Do Instagram. Então, vai ser o User e o Password, tá certo? Então, a senha e o usuário. Pronto, o usuário é aqui, ó. Você vai vir aqui no seu perfil, tá? Você vem aqui na bio, ó. Na bio. No editar perfil. Pronto, e aqui, ó. Também aqui é o nome do usuário, ó. Meu é Alex Tutoriais. No meu caso, tá? O seu pode ser diferente aí, tá? Então, no meu Alex Tutoriais, você vai colocar lá, ó. Volta lá no aplicativo. E aqui você vai login com o Instagram. E aqui você coloca, né? No usuário seu. No meu caso, Alex Tutoriais. E aqui você coloca a senha. E agora, acessa. Dá um clique em Acesso. Aqui você aguarda. Pronto, ó. Então, já abriu já aqui, ó. Então, você vai fazer o seguinte nessa tela aqui, ó. Rola pra baixo. Tá? E vem aqui a Profile Extract. Tá? Não sei falar em inglês, tá? Mas é isso aí, ó. Ó, a gente tá mostrando aí, ó. Dá um clique em cima. Aqui você clica em Close. Bom, então, aqui você vai rolar pra baixo, ó. Tá certo? E aqui, ó. Tem que ir aos perfil, tá? No caso, que é a Loja Maso, né? E visualizou aqui, ó. A foto, tá vendo? Visualizou a foto. Visualizou a foto. E chegou no meu perfil, ó. Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó. Visualizou o perfil. Isso foi no dia de hoje, tá? Hoje, 2 do 9, ó. Tá? Tá puxando aqui, ó. Então, às 4 e meia da manhã. Tá certo? Aqui, outro, ó. Tá visualizou ali, ó. Tá certo? Então, todos esses aqui, ó. Visualizou o seu perfil. Tá, e você pode entrar aqui, ó. Tá? Tem mais aba aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem mais aba aqui. É só você clicar que você consegue ver. Tá certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, fica até o final. Convido você a se inscrever aqui no canal. Deixar seu like. Tá certo? Então, nosso muito obrigado. E até a próxima. E aí